Seguinte, parceirão, ouvi dizer por aí que você tá aí cheio dos artefatos top, boneco upadão, mas tá batendo mais fofo do que aquele João Bobo lá que esse cara dá bolada, tá ligado? Não fez muito sentido não, mano, mas se liga aqui. Talvez você, assim como eu, de um primeiro momento, deixou passar. E eu não tô ligado se foi culpa minha mesmo ou se o jogo não avisou, mano. Porque muitas funções da hora, tipo a ascensão do personagem pra deixar ele mais forte, né? Quando cheguei no 15, apareceu lá na tela e tal. Acho que teve até um tutorialzinho, não lembro. E esse aqui eu não sei se eu tava em live quando apareceu e eu meio que, né, tava viajando em outra coisa. Mas eu nem me liguei, velho. Tô falando aqui dos talento, parceiro, talento. Tem as suas skills e passiva aqui de cada personagem. E qual é a da parada? Quando você chega no rank 25, você consegue ascender um personagem, né, pra ascensão 2, pra duas estrelinhas ali. Tanto é que, por exemplo, aqui na nossa Xiang, ela tá 40 ainda, a minha, mano. Tenho ainda que acendê-la, tá ligado? Pra ganhar a segunda lá. Com isso, se eu for aqui no talento e clicar, ó, tá dizendo ali, ó, poderá continuar depois de, né, ascensão nível 2. E você só pode fazer aquilo ali depois do rank 25. Mas não lembro de ter um aviso ali, um negócio muito louco depois que encontramos aqui. Então essa aqui não adianta, não vou conseguir upá-la. Mas os personagens que eu já botei em 50, que temos, por exemplo, aqui nossa Fischl, eu posso clicar, escolher a skill. Não são todas, não. Tem umas aqui que vai pedir um negócio mais, né, acho que rank 4. Ah lá, ascensão 4, aqui o passivão doido. Aí é doideira. Mas e tem os níveis também. Essa aqui tá nível 1, tá o básico do básico, mas eu posso vir aqui aprimorar, porque ela tá, né, na ascensão 2. E gastar isso daqui. Tu já pegou danado, tu não sabe por que serve não, né? Se você sabe, você tá, tá, tá feito, mano, tá, né? Você já tá, tá fortão aí, tá parrudão, né? Não tá passando necessidade do dano, né, mano? Ou então você tá com pouco ataque aí, pouco negócio elemental, um artefato meia boca, né, meio chumbrega. Aí é outros 500. Mas aqui, ó, é o meu caso, o artefato gode, o boneco tá gode também, mas, né, o dano tá meio, hum... Mas tá aqui, onde eu tava dando mole e o jogo não me mostrou essa funcionalidade. Aqui eu gasto as pontinhas de flecha, que pega dos arqueirinhos e arruela. E esses livrão, mano. Aqui, ó, tem o ensinamento do poema, que é o material de elevação de talento. Isso aqui dropa do domínio da maestria, que são as masmorras que são pra dropar material de elevação de talento mesmo. Cada personagem pode pedir um tipo diferente. Essa aqui é o segundo, ó, vai ser igual, né? Mas cada personagem pode pedir um livrinho desse diferente, o dela é o do poema. E eu acho que existe, no máximo, seis ali diferentes, mano. São duas masmorras, cada uma dropa três em dias específicos. E no domingo, dropa todas que elas têm disponível. Cada uma lá com as suas três, né? Mas a exceção, que eu falei que cada personagem tem umzinho diferente, é que o nosso protagonista, queridão, ele tem dois diferentes, mano. Tem aqui esse do catavento, né, que é o da liberdade. Mas a segunda skill dele já não é igual. A da ficha, o cervical, é igual, mano. Aqui já pede, ó, prosperidade, tá ligado? Ele já é meio diferentão, então, né, fica ligado nisso aí. Farma os dois se quiser upar ele. Aliás, a gente vai falar ali onde é que farma, onde é que pega essas paradas. Mas deixa eu upar minha fichelzinha aqui, que eu tô gostando muito do ataque básico dela. E se liga, de 44 pra 47, mano. Esse aqui é o primeiro golpe, é o segundo golpe, também aumenta da hora. 58 pra 62, o terceiro e o quarto, porque ela manda, né, as flechadinhas. E aí, separado aqui, tenta me disparar o com mira. Isso é coisa de arqueira, né? Essas paradas aí é doideira, né, mano? Mas só bora. Quer fortalecer o personagem, não pode esquecer disso aqui, mano. E o jogo, eu acho que não deu uma atenção da hora. Não falou, ô, 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 se liga nisso aqui, ó. Você desabilitou coisa nova pra ficar fortinho. Não falou, mano. Vou aqui no periquito também. Show de bola. O resto aqui eu tenho... Não, isso aqui são passivas que não... Não, também vai, também vai. Ah, essa aqui é a ult. A ult era lá, era a skillzinha padrão. Beleza, foi a flecha, foi um livrão. Show de bola. Agora, pra ir pro nível 3, aí já preciso dar ascensão 3 ali, né? E esse ultimozão aqui, aí já pede ascensão 4. Então, 3 você consegue botar os negócios e lá também. Lembrando que tem constelações. Todo personagem tem uma constelaçãozinha miserável, que os caras não tiveram muita ideia. E ela é simplesmente pra aumentar o nível de algum aqui, ó. Aumenta o nível da guarda noturna em 3. Então, se você desbloquear aqui a terceira dela, guarda noturna, que aí você tá lentão, ele iria pra 5, tá ligado? Vai somar com um lado aqui. E acho que o máximo é 15. Então, você upa aqui diretamente. E tem constelação também do personagem que a função é upar isso aqui. Que estranho, né, mano? Pô, faltou ideia pros caras botarem uns negócios maneiros ali pra gente desbloquear, hein? No nosso Ludinho, eu, por enquanto, não tô muito afim de jogar ele com gel. E ele também com a outra classe já é diferente, mano. Ele de ventinho. Meu Deus do céu, eu tô na estalta de Liu e querendo ficar de vento, mano. Olha o cara. Como é que alguém vai cair, né, mano? Como é que alguém vai acreditar nas dicas de um cara desse que tá no lugar errado querendo virar de vento na parte de gel, velho? Como é dizendo, o nosso protagonista aqui, o jogo dá alguns itens de evolução pra ele grátis, né, mano? Mas como ele tem duas classes diferentes, é diferente cada evolução daquela ali também. Então, né, se você upor os talentos dele de gel, o de vento não vai tá upado. Vai tá zerado também. E vice-versa. Eu, no caso, o que eu upei foi o dele de vento. Essa aqui tá no 2, ó. Só no 3 lá que vai. Essa aqui posso. Essa aqui foi na passiva, né, que ficou nível 4. Show de bola. Ataque básico dele? Ah, vai porque eu tô usando ele, mano. E, né, é um ataque, entendeu? É um ataque. Nice, pegamos. Agora eu já não posso mais, mas esse aqui eu posso. Tenho? Tenho, rapaz. Tá lá. Eu nem vi o que pediu, mano, mas tava diferente. Não, esse primeiro e último aqui, eu lembro que pede o livrinho do catavento. Esse do meu aqui que eu não consegui ver, mas eu acho que é algo diferente o Rasenga ali dele, mano. Então, ele tem muita coisa pra... Nossa, mano. Entendeu, mano? Rank 25, você consegue botar os bonecos em ascensão 2, né? Upar até o 50, no máximo. E aí você pode começar a ir ali e upar os talentos, gastando esses livrinhos. Não é bem um livrinho. Tem livro que a gente pega por aí, né? Que é mais de lore do game. E tem também aquilo lá que é tipo uma cartilha. Mas, ó, tamo aqui em mostrar na parte de baixo. Você pode também clicar ali nos domínios. Aqui no nosso livrinho de aventureiro, né? Aqui em domínio. Aqui em cima nessa seta, você escolhe o que você quer. Que é farmar domínio de artefato, de ascensão de arma ou então de elevação de talento. Aí mostra as duas masmorras lá que dropam. Aqui, porque hoje é o dia de hoje. Então tá mostrando só esse aqui, né? Nesse, esse e nesse. Entendeu? Mas isso aqui muda a cada dia. Ó, o primeiro tá aqui embaixo. Nossa fenda abandonada. E aqui, né? De acordo com o nível, você vai dropando mais e com qualidade maior. Raridade também. E aqui, ó. Ó, altera diariamente. Clicando aqui na interrogação, mostra o que dá cada dia. A nossa ficha, eu tava pedindo essa arpinha aqui. Então eu sei que se eu quiser upar os talentos dela lá, né? Na quarta ou no sábado, eu posso vir aqui nessa masmorrinha aqui, na fenda abandonada. E tentar a sorte pra dropar os livrinhos dela e fazer a boa upando os talentos da menina. Daí, quanto mais alto também tiver o talento, né, mano? Uns livros mais raros, vai começar a pedir de três estrelas, ó. Quatro estrelas, tá ligado? Então vai com calma, mano. E aí tem o dia aqui certinho, só que no domingo, dropa todos os três. Aqui, ó. Segunda e quinta. Liberdade. Terça e sexta. Resistência. Quarta e sábado. Temos poemas. Daí, no domingo, dropa esses três tipos juntos. Aleatóriozão, entendeu? Domingo é o dia da doideira. Mas se quiser um específico, o dia ali vai dropar ele especificamente. O outro é aqui embaixo. Você pode ir lá também no seu livro, domínio, né? E ver o outro. Ou então clicar no que você tá precisando. Vai mostrar onde dropa também, mas, né? Relevo de junho é um. É esse, Mansão Taixão aqui mesmo. Aqui já dropa o outro também. Na verdade, aquele lá era livrinho, né? Esse aqui que é tipo uma cartilha. O outro era livrinho aqui, cartilha. Sendo que a gente dropa uns livrinhos pelo game que não dá nada demais, né? A gente rouba bastante lá na biblioteca. Talvez por isso que a gente faz essa confusão. A gente acha que esses, né? Faz parte daquele livro. Acho que foi isso, mano. Eu dormi em cima disso aqui também, mano. Então, tô fazendo o vídeo pra galera ficar ligada aí também, né? Mostrar pros amigos, não deixar ele ficar fracotão. Aqui mesmo esquema, só que são os livros diferentes. Tem esse aqui que é o... Ah, Prosperidade. Eu ia pela fotinha ali, né, mano? Mas deixa quieto, dente de leão. É Esforço. Dropa aqui, ó. Na terça e sexta. Prosperidade, segunda e quinta. Esse aqui, já é uma bolinha maneira. É o de ouro, que dropa na quarta e sábado. E no domingo, os três juntos ali, dropando. Nesse esquema, nesse ritmo. Daí, quanto um ranking de conta maior você tiver, mais difícil você pode tentar fazer aqui as masmorras. E aí, mais raro vai ser o drop também, que você pode conseguir. Você ligou, mano? Uma aqui, ó. Relevo de Junho 1. Ó, Mansão Taixão. Mas qual que é? Só clicar no livrinho. Do lado tem um bolinha. Cadê? Ó, livrinho aqui. Aí tem essa bolinha aqui, que ela já deixa marcadona no mapa pra tu. Descubra primeiro. Aí depois vai estar aparecendo no mapa pra tu. Tu já pode marcar diretamente. Uma no relevo e a outra aqui em cima. No topo dessa montanhazinha aqui. Temos a fenda abandonada. Aqui, né? Dropa os livrinhos. Dropa as cartilhas. E com elas você consegue upar o talento do personagenzinho seu. Aumentando o dano. Aumentando as coisas a tudo. E deixando ele parrudaço, mano. Então tá aí mais uma forma que você talvez possa estar esquecendo. Ou seu amigo possa estar esquecendo. Ou se você já tá ligado no esquema. Beleza. Mas mostra pro amigo que às vezes ele tá dando mole. Igual o Dave. Normal. Somos todos humanos. Mas agora eu não dei mais desculpa, mano. Passou do rank 25. Já pode começar a upar o seu talento. Vai farmando os livrinhos. Você já deve ter bastante guardado aí. Se você não gastou nunca, vai dar pra upar a galera boa. Lembrando, né? Cada personagem pode usar um livrinho diferente. O protagonista então, mano. Acho que ele usa uns 3 ou 4 diferentes. E quanto mais alto tiver a ascensão daquele personagem. O nível de ascensão. Mais alto também você consegue upar os talentos dele. E lá na constelação também, né? Também tem uma delas. Sempre é reservada pra upar alguma coisa ali do... Ah lá. Aumenta o nível da onda de rajada. A ultzinha dele em 3, né? Entendeu? Por isso que o meu já tava no 4. Quando eu acabei de abrir ali a tela. Então a constelação também aumenta o talento. Meio doido. Como eu disse ali. Talvez faltou uma criatividade pra eles botarem um negócio da hora ali. Ah, mano. Vamos fazer isso aqui. Upar um talento ali, né? Sobrou espaço. Então faça isso. Já vai ter um buff maneiro nos seus atributos aí. Você vai ver a diferença. Notável. O resto, né? Nível de personagem. Um set bacana ali pra, né? O estilo de jogo dele. Aí você bota um set de artefato da hora. Arma com efeito bom pra ele também. E upada também, né? Até onde der. Daí é só chamar bonas espadada e rasenga. Tudo nosso. Sua vez agora, mano. Se puder, deixa aquele like aí embaixo. Na moral mesmo. Dá aquela comentada, né? Sobre esse sistema. Se você já tava ligado. Fala assim. Desde quatro beta atrás e não tava ligado. Ou também, se você deixou passar. Isso aqui te ajudou pra ficar ligado e, né? Não deixar esses livrinhos parar. E claro, comenta também se vocês querem ou não. A nossa build suprema de Bennett. O nosso, né? Mais novo herói. Cinco estrelas disfarçado. Nosso Diluc free to play. Brabo demais. Comenta aí se quer um vídeo da build e como jogar com ele. No mais, é aquele esquema também. Dá aquela compartilhada. Mostra pros amigos. Um grupo de amigos que joga também, né? Do Face ou do ZapZap e as amizades que jogam junto contigo. Segue aqui o nosso canal. Porque teve esse conteúdo. Teve muitos outros antes. E muitos outros estão por vir também. Por vir. Eu mandei um por vir. Muitos outros estão por vir também. E segue a gente lá na live pra fazer aquela zoeira ao vivo. Que a gente fica trocando aquela ideia. Batendo aqui nos Healy Turk. Não tão fazendo nada de mal pra ninguém. Mas a gente vai lá e bate nos bichos, mano. E uns catavento aqui, véi. Eita caramba. Tem hora que eu faço esse dashzão aí. Nem sei como é que eu faço isso. Então na live a gente faz aquela zoeira. Chega lá pra trocar aquela ideia. Jogar junto com nós também. Todos são muito bem-vindos lá. Estamos ao vivo todo santo dia. Lá na nossa Twitch. Segue lá e fica ligado. E já aproveita também se quiser. Tamo no Insta aí. Qualquer coisa, chega lá pra trocar aquela ideia. Valeu, moleque. Vejo vocês na aventura.